Presque, a voz do Kimbagiço Lunda Norte, Onye! Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Papás e mamães da província da Lunda Norte Papás e mamães da Lorde Ustizendo a жизнь Aqui olhando através do Espírito Santo Esse é a lei da Lúcia Esperamos pro Axi Driança A criatura Driança 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 A primeira coisa que a administração door no local direito de acessar o trabalho Driança Suspender a habilidade de gesto O trabalho Foi o trabalho Para a tarta de amar Obrigado por assistir 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 Obrigado por assistir